Se por algum motivo você precisa resetar ou restaurar de fábrica e o seu Raios TV Plus, vem comigo que esse é o vídeo certo. E aí galera, beleza? Eu sou o Leon Lombardi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou ensinar você a fazer o reset de fábrica, a redefinir e como configurar novamente o seu Raios TV Plus do Xero. Então isso serve para corrigir todo tipo de problema, qualquer tipo de bug, ou se você vai vender e quer limpar o aparelho para entregar ele zeradinho, vem comigo que esse é o vídeo, tutorial passo a passo, vou fazer assim ó, em tempo real para você, sem cortes na tela, para você acompanhar passo a passo e fazer aí junto comigo, beleza? Se você já tem interesse em adquirir eletrônicos, esses acessórios, receptores, smartphones, TV Box, perfumes importados, o melhor site é o da LB Store, o link está na descrição, primeiro comentário fixado também, entrega para todo o Brasil, um site aí de excelência, é um site muito confiável, então vale a pena você dar uma conferida e garantir os melhores preços no site da LB Store. Agora sem mais enrolação, vamos para o vídeo e claro, se der certo para você, eu quero que você se inscreve no canal e deixe aquele like no vídeo e no final você escreve para mim se deu certo ou não, vamos lá. Vamos lá então pessoal, aqui na tela inicial você vem aqui em configurações, aqui do ladinho, dá um ok aqui em cima, vai abrir aí o menu de configurações, olha só, você desce até aqui em preferências do dispositivo, dá mais um ok aqui em cima e agora você vai lá para baixo, pode, vamos lá para baixo apertando aqui para baixo, aqui ó, redefinir, clicou aqui em redefinir e vai redefinir de novo, apagar tudo, dá um ok aqui em cima e agora é só a gente aguardar, agora você faz o seguinte, clicou aqui em cima em apagar tudo, você larga o controle, não mexe em nada, só espera. O que vai acontecer nesse passo? Esse passo é quando o aparelho apaga todas as informações que tem no aparelho, ele vai reinstalar o sistema novamente, então ele vai voltar aos padrões originais de fábrica, então ele vai zerar o equipamento. Se você tiver alguma conta logada a YouTube, alguma conta Google, alguma conta de aplicativo logado, ele vai deslogar, depois você vai precisar ter que digitar o teu login e senha novamente, mas nesse procedimento ele vai zerar o aparelho, então todo tipo de erro que tiver, de atualização, de aplicativo, de muita coisa instalada, o aparelho está lento, travando, vai resolver com esse procedimento. Então vai fazer o seguinte, então agora é só aguardar, vamos esperar ele reiniciar aí, daí a gente já dá sequência então com a instalação inicial ali para você fazer certinho aí no seu aparelho. Tá, mais um detalhe para você, nesse vídeo eu vou fazer essa parte aí sem cortes, para você acompanhar em tempo real o tempo que demora, geralmente nessa tela aí, que é a tela inicial do aparelho, a tela de boot, digamos assim, ele demora um pouquinho, então não vou cortar para você dizer, ô Lennon, por que teu deu tão rápido, o meu já não deu certo, vai lá, pô, já tira da tomada, já estrague, então deixa assim, vamos esperar. O que acontece, se você tirar da tomada ou mexer enquanto está nesse procedimento, aqui nesse processo de instalação, você vai acabar corrompendo, se tirou da tomada, pô, ele vai corromper o arquivo que está instalando, e o aparelho vai ficar travado, você não vai conseguir nem para frente nem para trás, então por isso que é bom esperar, ele demora um pouquinho mesmo, mas pelo menos é uma coisa mais garantida, digamos assim, que vai dar certo. Para você aí que é inscrito aqui no canal, vou deixar para você um cupom de desconto aí, cupom Dicas do Base, tudo junto, maiúsculo, para você aplicar lá no site da LB Store, logo está chegando o final de ano, vai ter presentes aí para você comprar, lá tem uma infinidade de eletrônicos com um preço bem bacana, e tem mais coisas ainda no Instagram, então muita coisa nem é postado, lá fica só no Instagram, então segue o Instagram da LB Store também, o link vai estar na descrição. Muito bem, então tela inicial do aparelho, vamos fazer o pareamento do controle, apertando a tecla Voltar e o OK do controle juntos, conforme o desenho, aperta e segura até a luzinha ficar piscando aí, ó. Ficou piscando, ó, já fez o pareamento, já agora é só a gente aguardar aqui, ó, ele vai ler, ele vai conectar aí o controle, e daí a gente já vai dar sequência, então, na primeira configuração aí do equipamento. Olha, ele está dizendo ali que está lendo as informações, então vamos só aguardar. Para você que não viu o review completo desse equipamento, está disponível lá no canal do YouTube Dicas do Base, tá, se você não é inscrito, né, se inscreve no canal do YouTube Dicas do Base, olha só, está carregando, tela inicial do aparelho, show, o meu já está conectado via cabo de rede, se o teu for utilizar via Wi-Fi, você vem aqui em configuração, ó, aqui do ladinho, configuração, segundo ícone, você vem aqui em rede, olha só, dá um OK aqui em cima, e selecionar aqui o teu Wi-Fi, dá um OK, vai dar mais um OK para aparecer o teclado, vai digitar a senha, e vai aqui no íconezinho aqui do ladinho, esse ícone aqui, bem aqui embaixo, clicou aqui, aí é só você voltar, e ele já vai conectar no Wi-Fi, só localizar a tecla de voltar aqui, vai conectar no Wi-Fi, beleza. O bom do Raios de TV é porque ele é simples, a configuração é essa, não tem mais segredo, é isso aí, se você quiser utilizar aí o aparelho via alguma caixa de som, alguma coisa assim, você vem aqui no Bluetooth, você pode ativar aqui, conectar ele numa JBL, numa caixa de som, para ter um som ainda mais qualidade, e a configuração é essa, você pode entrar aqui no aplicativo, primeiro que é o aplicativo padrão dele, e já vai iniciar normalmente, beleza? Qualquer dúvida que você precisar também, ter o contato aqui do suporte, então essa é a configuração, é o reset de fábrica, é do Raios de TV Plus, beleza? Muito bem, vem como é simples e fácil, não tem erro, você fazendo comigo, não tem erro, é certinho aí, belezinha que não tem erro, agora eu quero que você escreva nos comentários aí, se deu certo para você ou não, eu quero que você veja, se você está inscrito no canal ou não, se você não estiver inscrito, clica no botão se inscrever, para você garantir, sempre está acompanhando aí, tudo que a gente posta, tudo novidade, tudo quanto é novidade no ramo de tecnologia, de eletrônicos, você vai acompanhar aqui no canal, então garanto que você está inscrito aqui, claro, se você precisar acessar, e com os melhores preços lá no site da LB Store, não esquece de seguir também o Instagram da LB Store, o Instagram sempre tem novidade, papapá, promoções, tem grupo de promoções via WhatsApp também, vou deixar tudo aí no link na descrição para você, e agora eu vou deixar um vídeo na sequência para você, de uma Smart TV que já vem com aplicativos integrados, que você vai visualizar clicando aqui do ladinho, beleza? Valeu galera, um abraço, até mais, fui!